Alô Goiânia, Costa Largo Potência do Rodeio chega para animar essas grandes festas da cidade, região centro-oeste. Alô Zé Ronaldo e Aventos, aqui quem fala é o Luz Costa Largo Potência do Rodeio, mandando um abraço aí ao pessoal da chapa, pequena chapa. Alô Alex, mototax também, ligadinho no Costa Largo, povo de Goiânia e região, neste sábado grande Aventos aí com o Costa Largo Potência do Rodeio. E banda também, a banda que vai anunciar a chegada do Homem Pesado. Nós estamos aí também ligadinho aí com Zé Ronaldo e Aventos. E eu vou mandar aqui o abraço apertado, vem o versão também apaixonado para o nosso amigo, vem o Cássio também Ribeiro. Alô Cássio Ribeiro, vamos embora menino importante, número 3 é para você, garoto. Coço a barba com machado, corta a unha com facão, não tem medo de vivo, muito menos de assombração. Se uma coisa me trastece que eu deixo de ser durão, é quando uma linda norinha, Zé Ronaldo conquista meu coração. Fica o abraço aí do Potência, eu roubo aí até braço, se encontrando neste centro-oeste boiânio. Um abraço aí, apertado essa galera da nossa equipe de sombra. Fim!